Ele se move rápido. Perigo, fórmula 7 3 oitavos. Uma gota, 50 mil cavalos. Tônico suco de peroba para pica-paus. Que noite danada, hein, cara? Vamos, hora de levantar. Mostre aquele sorriso, cara. Que tal uns exercícios? Não aguenta nem seu traseiro, não é? Levante esse queixo. Está mais fraco que um gato. É melhor tomar seu tônico. Nossa, mas que tônico. Você parece um novo pica-pau. Nossa, o que está havendo aqui? Precisa de ar fresco. Esse tônico te deu força total. Vá experimentá-la. O efeito está acabando. Sua força se foi. Precisa de mais tônico, xará. Atenção, todo mundo. Estejam alertas com esse sujeito. Ele é um morcego, um espião perigoso que roubou a fórmula secreta. A garrafa roubada tem esta etiqueta. Uma gota? 50 mil cavalos? Se você achar esta garrafa, é seu dever devolvê-la imediatamente ao mais próximo escritório do BFI. Para o BFI. Ok, filho. Você está indo muito bem. Quartel-General BFI. Será que é o lugar certo? O morcego? Não, 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 não. Estávamos prontos a mandar alguém no encalço do morcego quando um guri chegou. Ele dizia haver capturado o morcego. Estava num baú. Ele tinha apanhado mesmo. A garrafa também. Garoto vivo. Mostre como foi, filho. Mostre como foi, filho. As crianças andam vendo muita televisão. Carros usados Simpático Slim. Use nosso plano. Turma de olho aberto. Mutz, o maluquinho. Sam, o soneca. Aproveite 30 anos para pagar o honesto índio. Desonesto índio. Honesto índio. Carros usados. Guie você mesmo. Que pena, pica-pau. Você precisa de um novo carro usado. Eu tenho quilômetros de carros usados. Vamos entrar, amigo. Velho foguete 8. Paralítico 6. Limão 8. Esse carro ainda não andou um metro. Este foi de um médico. Só andou dois quilômetros. Veja a lataria. Mora que pintura. Vidro e quebróvel. Olhe, meus carros são limpos. Chevy número 5. Experimente esse dramático. Veja que arrancada. Este sonho tem direção hidráulica. com um dedo. A carroceria é sólida. Dê a partida. Engate a ré. Efeitos sonoros. Carrões. Escute só que motor. Efeitos sonoros. Animais. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Reformador de carros, patente requerida Carroceria Pintura Oferta do dia Leve embora Este aqui é uma joinha E ainda tem 80 letras de graça Certificado de propriedade Picatol Ei, este é meu carro Sim senhor, entre e saia guiando Leia a letrinha miúda Saia guiando por mil dólares E assine na linha pontilhada Reformador de carros Motor Carroceria Pintura So I'm crazy, but what, what, what can I do? So are you